Olá! Segundo ano! Como você está? Guys, hoje nós vamos conversar sobre esportes, né? Esportes, que a gente viu na outra semana. E a gente vai fazer algumas atividades bem legais hoje, ok? So, let's remember. Na outra semana, a gente falou sobre alguns esportes. Vamos começar aqui. Esse menininho de yellow, ele está vestindo uma yellow t-shirt and a blue bermudas or blue shorts and green shoes or green sneakers. Ele está jogando qual esporte, guys? Soccer, soccer, futebol. Yes, o de amarelo está torcendo e a menininha de green, né, que está com a bola colheira e ela está praticando soccer. Do lado tem uma girl que ela está vestindo pink. Qual é o esportes que ela está praticando? Basketball, very good. Aqui, ó, tem uma menininha de blue, em blue. Ela está praticando qual esporte, guys? Volleyball, very good. I like volleyball. E aqui nós temos uma girl e um boy. Eles estão praticando qual esporte? É uma arte marcial. Judo. E aqui tem um boy. Ele está praticando gymnastics. Guys, hoje nós vamos fazer a atividade da página 21. 21. Deixa eu diminuir aqui. Nós temos três esportes. Three sports. E nós temos três, quatro pessoas praticando. Right? Vamos lá. Essa primeira dupla aqui, eles estão praticando qual esporte? Soccer, very good. Então, se você tivesse um lafizinho igual o meu, vamos ver se eu consigo fazer aqui. Você faria o que, ó? Very good. A girl que está de amarelo. Ela está praticando qual esporte? Qual é a bola que nós temos que combinar? A menininha. Ah, basketball. So, very good. E agora sobrou a bola do vôleibol. Olha a girl aqui jogando. Very good. Agora, guys, chegou a pergunta. Você sabia que na nossa cidade há muitos lugares onde podemos praticar esportes? Yes. Praias, yes. Beaches. Vilas olímpicas, yes. Quinta da Boa Vista. Nesses lugares a gente pode praticar esporte com certeza. Mas, você conhece algum desses lugares? E no seu bairro, onde nós podemos praticar esportes? Então, a perguntinha que você vai responder no seu caderno é Você conhece algum desses lugares? As beaches, as vilas olímpicas, a Quinta da Boa Vista? Segunda pergunta. E no seu bairro, onde podemos praticar esportes? E aí você escreve no seu caderninho. Tire uma foto e envia pra mim. Tá bom? Muitos beijos. A lot of kisses. E até semana que vem, guys. Bye, bye.